A China de 1990 era outra China. A China de hoje já passou os Estados Unidos. Os caras estão investindo em infraestrutura em todos os outros países. Eles investiram em infraestrutura até dar no talo. Eles gastaram em três anos mais cimento do que os Estados Unidos da América em 100 anos. Os caras fizeram o regaço. Eles falaram, chega, não precisa mais investir em infraestrutura aqui. Vamos pegar os países subdesenvolvidos, tipo o Brasil, e vamos investir em infraestrutura. Eles não querem passar com o navio no estreito de Draker, que é abaixo da Argentina, porque lá é o lugar onde mais tem naufrágio no mundo. Eles vão cortar o MEI, cara, da América Latina. Com o trem. Com o trem. Esses que estão bancando. Você vai em vários países, cara. O que eles estão fazendo na África? Tem países africanos proibindo investimento chinês, porque já entendeu que os caras vão tomar tudo. Eles foram para o outro patamar de jogo. O que antes norteava o mundo economicamente, que é o petrodólar, os caras pararam com isso, mano. É a China que vai mandar. O embargo da Rússia não deu muito certo. Não vai dar. Os caras estão se juntando porque, mano, o nosso inimigo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai ruir perto do que os caras estão construindo. É uma questão de mudança de mentalidade. Mas aí nesse sentido, você acha que vale a pena a gente se aproximar da China? A China é o nosso maior comprador. A gente tem que aprender com eles. O que a gente precisa é defender nossas indústrias, não nós vamos ficar sem os empregos. O que a gente vai ter que fazer? Vender produto chinês. Então nós vamos parar de produzir e vamos virar um país que vende.